Eunice Paiva de Novaes, CPF e tal, eu peço desculpa, eu peço desculpa que ela, essa é a compradora do carro, na 3 do 16, senadora, bem embaixo, eu não quero, acabou que eu esqueci, eu vi a pessoa 3 vezes, eu vendi o carro pra ela. Eu tô perguntando, não é dela, eu tô perguntando, Mauro Cid. Isso que eu vou chegar lá, a fonte do dinheiro dos 70 mil. Como é o nome dela? Tá um nome aí, por favor, que se eu falar, quem vai ficar expondo as pessoas? Maria Luiz Paiva, certo. É, então eu anunciei o carro pela OLX. O senhor tem a cópia da OLX pra andar pra gente? Não, não, mas pode procurar. Eu quero, pode procurar. Eu quero saber. Pode procurar, pode procurar, eu anunciei o carro. É um Yaris branco. Esse carro tava no nome de quem? Foi comprado, não, o nome, o Yaris foi comprado pro Coronel Cid, o carro era dele, comprou o único dono e eu anunciei o carro. Pra vender. A compradora é essa M aqui, no qual eu fiz um negócio com ela e tinha duas multas. Então, somando as multas, o valor do carro era 74 mil, o valor da tabela FIP, 74 mil. Ela bateu as multas, tem um depósito aí, ó, que tá entrando na minha conta. 72 mil, 738 reais, Banco do Brasil, no meu nome. Confere? Posso virar aqui? Aí na próxima página, na 4 da 16 aí. Mauro César Barbosa Cid, CPF e tal, Tenente Coronel do Exército, Forças Armadas, é comunicado. 4º lançamento, que eu fiz o pagamento pra ele, de 72 mil e 910, no extrato que a senhora pediu pra tirar a cópia, tá lá no dia que a, que essa senhora comprou o carro, que depositou na minha conta 72 mil, eu liguei pra ele depois, consegui falar com ele e falei, Coronel, eu vendi o carro, ele, quanto que sobrou? 72 mil e 830. Ele falou assim, passa 70 mil, fica pra você o restante, é, pro seu trabalho. Eu, sim, senhor. Aí eu passei pra ele, aqui tá um montante, 72 mil e 980. Isso que, às vezes, é aquele detalhe, paga uma coisa pra ele, aguentam no avião, paga um, sei lá, um lanche, compra um presente e depois ele me devolviu o dinheiro. Por isso que deu um montante. A senhora tá acompanhando aí no quarto aí do lançamento? Então, essa é a fonte do Coronel Cid, que é a origem, é da professora que comprou o cardê no Yaris. Essa que é a procuração que ele fez no meu nome. E os 11 mil que ele enviou? 11 mil 740? É do... Quando o Coronel Cid, para que todos saibam, ele foi nomeado pelo Exército, em maio de 2020, maio de 2022, ele foi nomeado pelo Exército. O Exército nomeia um militar, depende do tipo de missão, até um ano com antecedência, até um ano e meio, até dois anos. Depende da missão, ele vai ter que se preparar. E o Coronel Cid ia comandar o primeiro batalhão de ações de comandos em Goiânia. E... Ele foi nomeado em maio. Quando foi em janeiro, a esposa dele tinha ido à Goiânia, deixar os cachorros lá, porque ele ia mudar para Goiânia, ia comandar o primeiro batalhão. E tava voltando, tava chovendo, ela bateu no carro num buraco. Ele me ligou, era 10 horas da noite. E aí eu falei pra ele, ele falou, ó, tô precisando de uma ajuda. Eu falei, não, agora? Onde o senhor tá? Ele falou assim, não. É amanhã eu levar o carro, porque amanhã eu tenho... É... Eu tenho uma reunião com o comandante do Exército. Tava naquela fase de... Colocar outro... Pra comandar o primeiro batalhão de ações de comando em Goiânia. Eu peguei o carro numa segunda-feira. Fui na concessionária, peguei o carro. Fui até na W3 Norte, próximo ao McDonald's. Eu não lembro o nome da loja, tá no meu cartão de crédito lá. Os quatro pneus, com mais as coisas de alinhar, balancear, deu 11.790. Tá no extrato também, tá lá o depósito que ele fez. Nem tanto que o senhor vai ver um absurdo. Fala, pô, como que um sargento do Exército vai pagar 14 mil de cartão de crédito? Nesse dia, eu usei o meu cartão de crédito pra pagar em uma vez só. E ele fez o depósito que tá na outra página lá de 7.790, que tá no extrato da senhora. Esse é os 11 mil também, do qual ele me passou. 11.740. Isso.